Tudo bem? Eu falei que, gente, já tô curioso pra eu conhecer vocês. A ideia era realmente ter essa visão conectada do começo ao fim. Uma coisa, gente, é você ter jardim. A outra coisa é você ter um quadro. Por isso que é um quadro, né? Como é que você vai fazer com a Eva quando ela começar a andar e crescer? Você já paga pra pensar? É a pergunta que meu pai faz toda vez que ele vem. Essa casa teve um mix, assim, de projeto moderno, de uma certa simplicidade nas escolhas dos materiais. Mas aí a gente afinou muito na iluminação e eu acho que a gente trouxe muito de objetos de valor afetivo que eu acho que agregaram. E as plantas? Eu acho que isso... Paisagismo afetivo. Essa é uma delícia com esse sol aqui, olha. Ela já dorme numa cabaninha. Uau! Não é verdade o que foi aí? Às vezes eu penso e falo, gente, a gente sonhou com essa casa e ela é real. Hoje nós vamos conhecer a casa do Marcos, da Júlia e da Eva, em São Paulo. Oiê, tudo bem? Hoje nós vamos conhecer uma casinha maravilhosa, aliás, um super projeto legal. E tem casa de casal com criança, então é tudo que a gente gosta também de mostrar aqui no canal. Mas antes de eu entrar e tocar essa campainha, eu quero convidar você para se inscrever no canal. É muito fácil, de graça, obviamente. É só você ver ali e se inscreva. Inscreva-se, né? E também você já pode acionar o sininho, porque toda vez que eu postar, você vai ver. Agora você também pode se tornar membro do canal, porque eu estou sempre conversando com as pessoas em vídeos especiais para os membros do canal. Agora eu vou virar essa câmera e a gente vai entrar nessa casa. Tá? Vamos lá. Olha aqui, que legal. Eu adoro visitar casinhas, gente. A gente vai conhecer hoje o Marcos e a Júlia. E eu estou muito curioso. Olha ali vocês. Tudo bem? E eu falei que a gente já está curioso para eu conhecer vocês. E aí? E aí? Obrigado pelo convite de vir aqui conhecer. E aí, Júlia? Tudo bem? Que linda. Tudo bem, gente? Olha aqui. Bem-vindo. Marcos e a Júlia. Cadê o Neném? Foi passear. Foi passear. Está na pracinha aqui. Ah, eu adoro essa coisa de casa com o Neném, que é tão gostoso. Ganha uma vida, né? Nossa, é outra coisa. É uma delícia. Que legal. Por falar que é uma delícia aqui, olha esse espaço que vocês têm que... Já é a primeira, já é a chegada da casa, é isso? Quem vai contar aqui para a gente? Ah, a casa então tem algumas áreas que são bem gostosas, áreas externas, né? Ela tem alguns jardins. O Jardim da Frente, que dá para a rua. O Jardim dos Fundos também, que é mais um retiro ali. Júlia, Jardins no plural. Meu Deus, olha isso. Que legal. São alguns jardins. E tem lá de cima também, que tem uma baita vista. Enquanto vocês chegaram aqui, não tinha nada, mas vocês reformaram tudo. Tudo, tudo. Era uma casa-terra. Você subia a escadinha aqui e era... Casa-terra? É. Só... Era tudo no térreo aqui. Então era sala, cozinha, área de serviço, dois quartos, banheiro, tudo aqui. E vocês criaram quantos andares agora? Aí a gente fez mais um e a cobertura. Gente, olha que legal. É, a gente foi subindo a casa. Inclusive, eu quero falar para vocês que São Paulo está em obra. Então quando você escuta barulho, meu filho, aí, é bem-vindo, né? Porque não é assim que a gente escuta agora o tempo inteiro. Agora, que delícia. Então quer dizer que transformou uma casa que tinha só um piso, no caso, em vários pisos e soluções. Porque o terreno é um terreno compacto. Então a gente teve que verticalizar a casa, né? Então é uma casa que tinha 40 anos, assim, construída. Então a gente meio que aproveitou as paredes externas e todo o interno a gente refez. Reestruturou, estrutura, laje, tudo. E vocês ficam muito aqui na frente? A gente gosta, a gente gosta. Normalmente é bem silencioso, viu? É que começou a obra essa semana aqui. Ai, gente, olha aí, ó. Então a gente chegou bem na hora. Bom, ficou lindo isso aqui já tomando conta, né? E você colocou, vocês colocaram aqui essa aqui, ao invés de colocar grade, colocou planta. Legal isso, né? Era bem seco, Luf, era bem seco aqui. Não tinha nada, nada de planta, nada, nada, nada. A casa era terra e sem planta? Sem planta nenhuma, né? Era uma secura. E aí a gente foi pegando, tem mudas que são da minha mãe, que eu coloquei. Essa é da Eva. Essa daqui? É. Ah, e ela fica linda, que agora, gente, a gente tá na época de inverno, ela cai toda. Mas o jasmin manga é lindo. Ela já deu flor? Ela ainda não deu flor. A gente fica curioso pra saber se é rosa, se é branca, a gente fica naquela expectativa. Porque ela tem três meses, né? Então começou agora. Mas... É, não tinha nada disso. Ah, peraí, Eva, sua filha? É. Ah, essa aqui é da Eva. Ah, que legal. Achei que era, sei lá, alguém que trabalhasse como paisagista. Não, não. A gente não chamou paisagista, porque a gente gosta e a gente queria uma coisa bem tropical. Que legal vocês plantarem. Vocês pegaram uma árvore, então, que é pra simbolizar ela. O nascimento dela. Ai, que amor. Eu ainda quero pôr uma plaquinha ali. Que amor, eu adorei isso. Bom, então, vamos entrar? Vamos, por favor. Não, vai na frente. Ai, olha que é uma coisa que eu adorei, que eu também devia ter feito, gente. Hoje eu posso confessar. Gente, eu posso confessar pra vocês. Porque é muito mais prático quando você tem uma área externa pra uma área interna. Ou eu coloquei madeira dentro. Aí fica aquela coisa de, ai, já choveu, tem que correr pra fechar a porta. E aqui não precisa. O Ladrilho Hidráulico é tão legal, né? A gente adora. Ladrilho eu uso em vários projetos. Ele no verão aqui é muito fresquinho, então o Ladrilho, ele dá uma resfriada, assim. Ah, e a Ladrilar, que é um parceirão nosso, o Hamilton querido. Gente, o Júnior é uma das pessoas mais legais do mundo da Ladrilhar. Então, só de você estar numa casa que tem Ladrilhar, a gente já sente o almozinho, né? É, as cores também. Olha que lindo isso. Adorei. E o tijolinho à vista é original? É original, porque é uma casa feita de tijolo. Então, ela é muito louca, assim. Porque a casa era estruturada no tijolo. Então, a gente ficou estruturando em cima disso. Não tinha um visto. Não tem pilar e viga. Você tá brincando. É verdade. Nessa época se construía com tijolo de barro. Você como que deu, chegou aqui, pirou. Você falou, uai, gente. É. Aí, eu conversei com o engenheiro. Ele falou, não, a gente pode estruturar em cima do tijolo. Sim. Porque, na verdade, é um grande pilar, né? E é um super tijolo, né? É um tijolo. É um tijolo mesmo. Bom, então, vamos dar uma olhada geral aqui na casa. Aliás, que lindo esse projeto. E eles têm lareira. Olha que delícia. Agora, a gente tá fazendo só de ter frio. Eu não sei pra onde que o frio tá indo, Júlio. Tá acabando, Júlio. Não tem frio. Praticamente, a casa ocupa o terreno inteiro. Fora ou fora, não tem espaços laterais, né? Não tem. É um terreno de 4,5 por 20. São 90 metros de terreno. E, assim, a ideia era realmente ter essa visão conectada do começo ao fim. Total. E eu tô apaixonado. A gente visse os 20 metros. Então, a gente limpou esse espaço pra você estar e cozinha. Tanto que não tem área de serviço conectada com a cozinha. Porque tem muitas casas de vila que a gente vê que o banheiro fica bem aqui no meio. E aí fica escuro, né? Você não consegue tirar. Era o caso aqui? Era muito escura. Era uma janelinha minúscula aqui e era tudo muito escuro. Muito escuro. Então, o segredo de uma obra, eu acho, que é já abrir luz. Você concorda? Eu concordo. Ainda mais com casa que não tem recuo lateral, a gente tem que abrir pra frente e pros fundos toda hora. O máximo que puder, né? Exato. Isso é muito legal. Bom, então a gente entrou aqui. Temos essa sala. Bom, não preciso nem te perguntar de quem que é o projeto, né? Porque a gente é arquiteto e você não é arquiteta também não. Mas entende bastante de arte, que eu sei que você é consultora de arte. Então, arquiteto e arte andam ali falando a mesma língua. Exatamente. Que bom. Então, adorei essa sala. Gente, que gracinha esses objetos aqui. Vocês gostam também de bastante artesanato? É, são coisas afetivas, né? Cada coisa... Você fala muito isso no canal, né? Então, cada coisa tem um significado pra gente. Essa é a nossa lembrancinha da festa de casamento. Ai, que lindo. Que a minha irmã é ceramista e fez. Eu posso dar uma dica pra todo mundo, né? Pode. Por favor, dê lembranças que a gente possa usar. Ah, é? Lembranças úteis, né? Porque eles dão umas coisas que depois você olha e fala, gente, eu não sei o que eu vou fazer. Agora, olha que legal isso. Você pode usar pra tanta coisa, né? Essa cerâmica. Amei isso. É, é. Amei. Então, isso eu acho que é uma dica muito legal. Lembranças afetivas. É isso. Isso o Marcos achou numa viagem pro Ceará. Uau. No meio da praia. E eu já gosto de falar de espiral. É. É muito lindo. Eu reparei esse daqui também, ó. Olha aqui que legal. É, muito afetivo. Me conta essa história. Eu era da minha nona. Sério? Sério. Olha. É chinês. É chinês. E aí ele quebrou. Você fala também muito isso no canal, né? Ele quebrou a base, porque o nosso gato derrubou. E aí depois eu comprei essa cúpula separada e falei, não. Vai ficar aqui. Eu vou continuar usando, eu colei. E tá aí a homenagem à nona. E que arte linda essa aí. Nossa. Ela traz uma alegria, uma história gostosa, né? É. O artista que eu trabalhei, o trabalho dele é lindo, chama Gabriel Bota, com dois T's. Tudo junto. Olha aí que legal. E aqui tem muito puxado pra cor. Quem que veio primeiro? O quadro puxou o sofá e o tapete? Ou o tapete sufrofá puxou ou foi uma coincidência completa? Ah, veio primeiro o sofá, que a gente já tinha, do outro apartamento. E por acaso puxou também o ladrilho. Que é minha cor, que eu adoro, meu diabo. Eu nem reparei nos seus olhos. Olha, realmente, né? Tem essa conexão toda de verde, azul aqui. Você como arquiteto, como que uma pessoa em casa pode pegar uma linha condutora? É, eu, nos meus projetos, eu gosto muito, muitas vezes assim, de trabalhar mais tons neutros e ir acoplando cores em objetos, imobiliário, quadro. Nada conta também por cor na parede. Mas assim, eu tendo a projetar mais nesse sentido. A casa é um pouco isso, né? É, mas você usou então os ladrilhos já como uma obra de arte, né? Que eu tô vendo lá atrás e ele fora. Exato, é. A gente tem que ver com isso. E esse 30, gente? O que significa esse 30 aqui? Esse 30 é o número original da casa. Ai, que legal, claro. Porque depois a gente chamou uma artista, né? A Cíntia Giru. E ela fez o painel. Não sei se você chegou a ver. Eu vi que é tipo um mosaico, não é? É um mosaico que ela colocou o 30 e a gente queria um número maior, que a gente achou que seria melhor pra sinalizar. Tá. Mas é a história da casa. Ai, achei lindo, né? A gente não joga de nenhum. E isso aqui é uma luminária. Uma luminária. Ah lá, gente, casamento. Olha que legal. A festa foi aqui dentro? Foi. Ai, que legal. Eu acho que já fui numa aula dançante. É, é uma sala de baile. Uma sala de baile. Que legal, amei. Gente, vocês são muito legais. Muito legal. E agora, podemos ir? Podemos. Outra coisa que eu tô achando incrível também, que eu adoro, são os conduletes. A gente, na verdade, fala condulete ou conduite? Condulete. Condulete. Esse daqui que é o metálico. Então, gente, o metálico, que esse daqui é metálico, ele é o condulete. E aí vocês pintaram de branco. É, pra ficar mais clean, assim, pra combinar um pouco com o tijolo que tá branco. A luminária também. Então, a gente já colocou na caixinha essa luminária que é uma pazinha. Olha que interessante, né? Porque daí você recriou a luminária. É. Porque ela virou, tipo, um, né? Agora ela tem essa parte de baixo que não tinha. Ficou da mesma espessura, né? Sim. Ficou muito bonita mesmo. Aqui outro cantinho com luminárias, eucaliptos. E como é que a Eva... A Eva só tem três meses, ainda não tá andando aqui pra poder fazer isso pra você. Não, ela fica no chão, só um pouquinho. Que delícia. Aquilo é uma rede? É, uma rede que às vezes a gente monta ali fora. Que a gente deixa aqui. Dá um monte de que essa rede é de Buriti? É. É sério? Conta pra gente. É de Roraima. Pode mostrar? Claro. Posso. Gente, porque esse é um dos artesanatos indígenas maravilhosos desse planeta. Exatamente. E eu até hoje não tenho a minha, porque eu ainda tô na esperança de ir lá comprar pessoalmente. Então, eu fui pra Roraima passar um ano novo. Só um pedacinho. E aí... Olha, gente. Que lindo. É de uma tribo apixana. Olha. E dura muito, Lu. Claro. E é uma delícia, né? É. Nossa. Os gatos amam. Ah, você tem gatos? Tem dois. Tem dois, tá. A gente vai ver. Ah, o sino. A gente... Você sabe que a gente vai olhando as pessoas nos detalhes. Eu sei. Eu sei. Isso daqui é maravilhoso. Que legal. Olha, eu posso dar uma dica? Pode. De rede? Uma vez eu fui numa casa... Enrolar? É muita cara de pau você vir na casa de arquiteto dar dica. Mas é porque eu vi isso e eu fiquei muito apaixonado. A pessoa colocou, tipo, aqui, assim, vamos supor, um gancho. E aí você deixa ela pendurada fazendo um desenho. Porque ela é tão linda. E a gente normalmente aprendeu que rede fica no cesto. A gente aprendeu isso. Eu não sei quando. Eu também aprendi, assim. Não, eles me falaram lá que era pra guardar ela enrolada. Isso. Aí você enrola, ela fica parecendo uma trança, assim, enrolada, linda. Só que fechada. Fechada. Aí você bota ela pendurada. Lindo. Ficou uma coisa, uma escultura aqui nessa parede. É, uma boa ideia. É, uma boa ideia. Ah, então depois a gente vai ver, gente. Vocês vão entrar... Qual é o seu Instagram? É... Pode ver o do meu trabalho, goiva.co. E o seu? O meu é julia.demeter. Então agora vocês vão ter que ver, porque o pessoal vai seguir. E aí vocês vão ver pra gente ver como é que ficou isso aqui. A pessoa vai ver se eles seguiram. E agora? Pra onde a gente vai? Aí aqui a gente tem um... Colocou o lavabo. Então a gente tem essa escada, né? Que a gente fez ela meio monolítica, meio estrutura metálica. Como é que você vai fazer com a Eva quando ela começar a andar e crescer? Você já vai lá, não vou pensar. É a pergunta que meu pai faz toda vez que ele vem. Ele fala arquiteto, mas e a bebê? É, do seu pai e todo mundo que tá assistindo. Tô perguntando a mesma coisa. As pessoas falam assim, Luque, você é tão doido, que na hora que eu penso você pergunta. Aí é mais ou menos isso. Como é que vocês vão fazer? Eu tô pensando em alguma... Algo que eu acople e que depois eu possa tirar depois. Tô pensando em algo do tipo, ou telar, ou um... Você vai acabar criando uma coisa até escultórica aqui, sabe? Uma coisa que vai ficar bonito e que você vai falar, Nossa, é uma escultura e ao mesmo tempo protege, né? Acho que pode ser assim. Porque a ideia já era essa, né? Ele quis fazer essa escada brutona, porque a gente tinha ido pro México, a gente viu as coisas do Barragán, que é aquele arquiteto mexicano, que ele sempre faz essas escadas bem, né? Brutas. Não, e ela é linda. Ela é uma obra de arte no meio da casa, né? Mas eu acho que se você criar uma coisa escultórica, branca, que fica emendando, sei lá, vai ser uma coisa linda. Sim. Que máximo. E agora? Agora aqui a gente vem pra cozinha e o bom também é que a escada esconde um pouco a bancada na cozinha, né? Não que eu precisasse, porque ela é maravilhosa, né? É uma bela bancada. É uma bela bancada. E o que vocês fizeram com essa... É tipo um pinus? Então, compensado naval. Compensado naval. Olha que legal. Mas ela... Eu vou fazer uma pergunta já de quem tá querendo fazer. Claro. Ela é, tipo, mais em conta do que uma madeira normal? Porque ela é super resistente e ela dura, tipo, pra vida, né? Dura. Tem cinco anos aqui, o compensado. O nosso marceneiro, o André, fez até um tratamento muito legal. Se você passar a mão, tem um toque muito sedoso, né? Tem, tem um toque. Eu tinha pra pegar... E eu adorei essa cavinha dela. Achei tão bonita. Então, assim, é a placa bruta. Porque se a gente faz com folha de madeira, né? Então, a gente compra o MDF, o cara vai lá e prensa a folha. E aí, tá pronto. Aqui não. Aqui já tá a placa pronta. Então, é mais econômico comparado a uma folha, né? Eu posso te falar? Eu acho isso muito chique. A cor dela. Você não acha? Eu acho muito linda mesmo. Dá um conchego, né, Luf? Porque se fosse tudo branco, eu acho que ficaria muito frio. Né? É, eu concordo com vocês. E também, ela combina com esse piso aqui. E ela é a madeira que você não tem no piso. Ela é a madeira que esquenta a casa, sabe? Achei muito legal. Agora, gente, você tem uma bancada gigantesca dessa daqui. É muito legal, vai. Eu acho, a minha sugestão, é porque meu sogro é padeiro. Então, ele queria uma bancada... O sogro opinou também? Dá pra abrir massa. Não, mas assim, eu queria, assim, uma bancada pra poder ir apoiando... Tudo, né? Os elétricos. Nosso. O cooktop no meio. Eu gosto dessa ideia de bancar no meio, né? Ah, eu também. Agora, é uma pedra... Onde é que tá a divisão dessa pedra? Olha, tá aqui, bem no cooktop. Ah, nem dá pra ver. Depois aqui. Tá muito, muito bonito mesmo. Muito legal. E aí, pra cima, já fez branco e mimetizou com a parede e dá aquela sumidinha, né? Exatamente. Não, ficou muito bonito. E aqui, gente, o ladrilho ficou esse... Ele chama de branco, né? Mas ele não é um gelo, né? É o gelo mais clarinho. É muito lindo. Eu também amo. Ai, olha aqui que legal. Vocês colocaram cadeiras modernas, a mesa clássica, a Sarine, mas colocou essas duas cadeiras antigas. Quais são as histórias dessa cadeira? Aí ele já faz... Você também é a minha avó. E essa nona... Essa nona... Não é a outra. A outra. É a outra. É a avó Eva, né? Deixa eu ver no Joel. Ah, que legal. É, é da avó Eva. Tá vendo? E a gente... Ah, é tão bonito, né? Conviver com os objetos. Total. E outra coisa, olha o charme que ela deu. Fala a verdade. Não ficou linda? Tipo, isso aqui, gente, talvez você tá em casa e não tinha pensado isso antes. Porque às vezes você quer colocar um monte de cadeira diferente, todas antigas. Olha, não sei o que. Mas olha como fica bonita essa junção de tempos, né? Fica super bonita. Eu amei. Duas na cabeceira diferente, né? Duas na cabeceira. E essa mesa é um espetáculo, né? Ah, é muito versátil. Eu gosto dessa proporção dela. Dá pra sentar a gente na ponta. Você vê que é uma mesa que, teoricamente, por dimensão seria quatro. Mas cabe seis. A cabeceira. E os bicos dela, assim, ajudam a circular. E o formato dela, ela não fica tão grandona na casa. Agora, gente, vamos todo mundo copiar essa ideia aqui. Olha essa prateleira. E eu tô amando que é tudo a mostra, tá vendo? Tem a luminária, a mostra. A história da ventilação do banheiro, provavelmente, aqui. Todos os condoletes. Isso aqui, pra mim, é escultural. É, e acima de tudo tem uma função. Porque eu não ia querer rasgar esse tijolo. Total, pra esconder. Então a gente teve que fazer tudo por fora mesmo. Ah, e eu acho bonito. Bom, vocês viram que eu tinha um apartamento que eu tenho ainda, mas tá alugado. Que é assim, né? Do tijolinho. E isso, pra mim, é a minha grande paixão. Aliás, vocês sabiam que esse apartamento novo que eu moro que tem... Que a parede é toda assim? Sim. É porque quando eu quebrei o tijolo não era assim. Aí eu não ia suportar morar numa parede toda branca. Eu falei, ah, não. Eu preciso fazer uma textura. Porque a gente começa a gostar de textura, né? É. Experimentem texturas na sua parede. Vocês vão ver que é um caminho sem volta. Sim. Não é verdade? Mas muita diferença. Até aqui que a gente acabou não mostrando, que é o lavabo. Eu acho que vale mostrar a diferença que ficou. A textura do original com a parede de concreto. Mas essa parede de concreto é um... Aí aqui já é, então, um pilar original da casa. Não, a gente construiu. É, porque não tinha, né? Não tinha, então a gente acabou construindo. Ah, e ficou... Nossa, parece até antigo. Que lindo que tá. E olha aqui. Aí acabou fazendo também tudo externo. E tudo aqui você deixou no cobre. Ai, gente, tá muito lindo. Quantas ideias boas, hein? Olha lá a caixinha ali em cima de... Mas tem mesmo a ver com o seu apartamento. Eu lembro dele. Assim, com a parede de tijolinho. Fala que eu me inspirei. Não fala o que eu falei. Aquela estande. Super linda. Linda. Eu mostrei esses dias a quem tá morando lá agora. Você viu? Imagina, ele tá amando, assim. Tá muito gostoso. E eu confesso que quando eu cheguei lá, me deu uma saudade daquele... Claro, né? A gente sentiu falta. É. Amei esse lavabo. E aí, esse armário, ele não tinha essas postas. Eles mandaram fazer pra coincidir ou foi a história? Então, a gente fez com o marceneiro. Então, a gente queria acoplar o mínimo de coisas nessa parede. No máximo, a gente fixou essa. Porque se a gente fizesse um armário invertido nessa parede de tijolo, ia esconder, né? Sim, sim. Esconder o tijolinho. E aí, a gente fez uma caixa branca com as portas em compensado. Aqui, você fez a caixa branca porque é alguma coisa técnica que ela é melhor pra apoiar? Ou porque era porque eu queria uma caixa branca mesmo, só as portas de madeira? Você descobriu. Foi as duas coisas. Porque é prático de limpar, né? Ter o MDF branco. É mais prático do que o naval? Ah, é. Tá. Eu tô pegando todas as dicas. Anota, anota. Anota, que ele é bom. É bom. É porque é prático e eu acho que eu queria essa caixa branca também, né? Então, ter só as focas. Entendi. Você desenhou esse móvel? Foi. Que legal. Ai, gente, isso também é de vovó? É. Ai, que coisa mais linda. Eu procurei muitas coisas. A minha avó, ela gostava muito. E ela tinha... Qual das vozes? A avó Eva e ela tinha parente que tinha antiquário. Então, além dela gostar, ela ficava comprando isso. Ela sabia de onde conseguir. Esse vaso que eu acho lindo. Nossa, adorei vovó. É. Lindo. Realmente. Os quadros. Os três quadros. Olha, isso tem até dedicatória para a dona Eva. Ai, que legal. É. Que demais. Ai, é tão bom isso. Dá um quentinho, né? É. É muito bom. Agora, tem uma coisa que a gente quase não viu. A gente passou quase batido. E talvez fosse essa a intenção e é o que eu amo no design. Essa luminária. Linda, né? Olha isso. Que chique. Não é, gente? Acende bem. Ela não tem uma interferência no visual. Uau. Linda mesmo. Adorei. Olha isso. Porque quando a gente olha ela de longe, assim, ó. Olha como... Porque se fosse uma coisa grande, ela ia interferir lá atrás. É. Lá no jardim, né? Então, ela arrasou. Agora, vamos ver mais coisas de vovó que eu tenho certeza que tem aqui em cima. O que era isso aqui? Isso é 100% vovó, né? 100%? 100%. Tudo da Eva? Deixa eu pensar. Ah, não. Aquele é da Calu Fontes. A concha. A concha? Ali. Ah, ali na concha, tá. Caralho. 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 Mas o resto é um mix de avós. Que legal. Bom, agora, uma coisa, gente, é você ter jardim. A outra coisa é você ter um quadro. Porque isso aqui é um quadro, né? Um quadro vivo que vocês... Vamos lá fora? Vamos. Olha só o tamanho desse vidro, né? É enorme. Acho que a ideia muito do projeto era isso, de poder enquadrar as vistas e ter esse quadro mesmo. Lembra? Quando a gente estava projetando, a gente falava muito isso de ter um quadro e aí como que a gente ia trabalhar. Então, esse painel a gente fez em conjunto, eu e a Ju... Com a Ladrilá também? Com a Ladrilá. Com a Ladrilá. Gente, olha como cresceu já as plantas aqui. Quanto tempo vocês moram aqui já? Desde 2019. Cinco anos. Ah, já tem cinco anos. Nossa, que espaço delicioso. Vocês conseguiram... Olha lá o tijolinho ainda, tá lá sem pintar. Que legal. Que aqui fora você deixou terra. E ali? Aí vocês fizeram um banco por trás com... Com uma floreira. Olha que lindo. Então, a gente fez um banco de concreto, uma floreira, que meio que se mistura junto com o painel. Sim, sim. E aí a gente foi plantando, aí tem umas folhagens que estão indo muito bem. Estão indo muito bem. E essa aqui é tipo uma saline também? É. Né? Só que olha esse verde. Que coisa mais linda. É muito bonita essa pedra verde, né? É. É muito legal. Agora você vê, né? Vocês estão completamente integrados. Olha lá, gente. Lá fora. Você vê tudo, né? Tudo. De ponta a ponta, né? Isso aí dá um, né? Esse negócio que você falou que é fresquinho por causa também da ventilação, que deve dar. Que circula, né? Né? Muito bacana mesmo. E quem cuida do jardim aqui? Vocês adoram? A Ju ama. Gente, olha que cara de pau. Não, eu gosto também, mas ela é assim. Você ama. Quando eu comecei, tipo, jardim tropical, eu pensei, planta tropical não dá tanto trabalho. Tipo, deixa ela que ela vai. É e não é. Então, por exemplo, isso aqui eu ganhei da minha mãe uma muda menúcia. Múscula, essas bananeiras. Não é bananeira, é helicônia, né? Sim. E ela foi que foi. Tá linda. Mas dá um trabalhinho, sim. Tem que fazer uma manutenção, sim. Ah, eu acho que é isso. A gente é normal. É, rega aí. Mas você sabe o que eu aprendi? Não, rega nem tanto. Ah, não? Chovem bem. Então, sabe o que eu aprendi, gente? Gente, que eu tenho planta porque eu gosto. Ah. Eu não posso ter planta só pra poder enfeitar. Porque senão é um desperdício. Bota uma brita lá, se for o caso, com chuveirão. Não. Mas se você gosta. Então, por exemplo, eu tenho o prazer de... A gente ia colocar a irrigação eletrônica lá em casa. Você acredita que eu desisti? Pra não me tirar o prazer de aguar. Eu falei... Olha lá, eu gosto. É que é um pouco afetivo também, né? Eu converso com elas, eu vejo como elas estão. Sabe, existe... Eu tenho essa história. Vamos ver até quando. Mas a gente tem essa história. É que eu acho que é muito pouco trabalho pro bem-estar que dá. Uhum. Eu acho. Então, assim... É. Eu escutei um gatinho. Hã? Eu escutei um gatinho meando. Eles estão por aí, são dois. Não sei se foi isso que eu escutei um gatinho meando. E agora, a gente vai aonde? Ah, a gente pode subir pros quartos. Então, vamos. Aqui, essa parte, então, ela é uma escada pronta que chegou aqui e encaixou ela perfeitamente. Ou já tinha alguma coisa aqui. O que veio pronto foi o perfil. Aí ele foi cortando e encaixando. Foi montado aqui? Foi montado aqui. Que lindo. Não, demais. Mas eu tô muito curioso pra saber o que vocês vão fazer com a proteção. É. A cara dela tem... Cenas do próximo capítulo. Agora a gente deixa o tênis aqui embaixo? Como é que é? Não precisa. Não precisa. Não precisa. Vamos lá. Tá, tá, tá. Olha aqui. Pra gente que é adulto, tá tudo maravilhoso. Nossa, ainda tem outra lá pra cima. Que legal. E aqui de madeira. Que lindo esse balcão. Muito bonito. Quem que é o padeiro aí? Tem foto dele? Tem. Daqui. Cadê? Ele. É. Olha aqui tudo à vista. Adoro. Muito legal. Pra qual lado a gente vai primeiro? Então aqui a gente tem o nosso quarto, a suíte. Já tinha taco aqui de perolva rosa? Não, aqui era o telhado da casa. Mentira. É verdade. E onde você não tinha esses tacos todos? A gente comprou... Usado. Usado, né? A gente já vai ali, tá amor infinito. Que lindo aqui. Ah, é legal falar, você me falou, né? Que lá embaixo é fresquinho e tem ladrilho. E aqui em cima ele quis dar conforto térmico e pôs o taco. Porque o quarto é mais quentinho. Que delícia. Olha aqui a gente já entra pelo banheiro. Eu pela bancada do banheiro. Amei. Isso aqui eu adoro. É, é muito prático. Olha que aproveitamento de passagem, né? E com o espelhão que aumenta o espaço. Isso aqui é muito legal, gente. Colocar um espelhão, então você já passa. E eu adoro quando a bancada é separada do... É muito bom porque no fim você tem, ó... Você tem vaso e ducha. Que piso lindo! Ladrilho também. É o ladrilho estilo granilite? É. Nossa, que banheira maravilhosa! Que legal! Ela é toda de mármore do lado de fora e de pastilhas por dentro? Isso. Gente, eu gosto desses materiais, assim, mais... Aham... A pastilha dois e meio, sabe? Tudo... São vários pontos de branco, né? Eu vejo que você usou também as mesmas luminárias na casa praticamente toda. Isso é uma... E aqui fica o chuveiro e lá a banheira. Que legal! Agora, eu amo a iluminação natural. É demais, né? A gente ama. Porque eu não queria jogar o banheiro pra fachada. Total! Eu queria o quarto largo, então botei o banheiro antes... E ele tem saída de ventilação também? É. Ele tem um bando lá em cima. Uau! Ah, eu acho que eu vi uma coisa assim. Que legal! Olha aí, gente. Então ele não tem janela, mas tem. Entendeu? Ele tem uma esponja... Tem essa luzinha e tal, né? Total! O banheiro, que é uma delícia. Maravilhoso! Olha aí, gente. Que dica de projeto, hein? Amigo. Aqui. Esse banco. Ah, e achamos um gatinho. E pra... Ué! Corta, pessoal! Isso! Não, não. Que linda que é de vovó também? É... É de bisa. Biso. Nossa! Tudo do biso. Que mesinha, hein? Pra sempre, né? Ele era escritor. É mesmo? Então arte já é uma coisa na sua vida. Então, eu não sei muito da história desse biso, mas parece que ele era meio poeta e tal. Que legal, né? Não, muito legal. Aqui é uma pintura? Uma pintura. Ah, a cabeceira? Isso. E essa luz deve ficar linda, hein? Ela é rebatida, mas se você quiser, você pode virar pra você? Ela... Deixa eu ligar aqui pra você ver. Ela é rebatida mesmo. Dá pra virar pouco, mas dá. Eu adoro. Ah, tá. Ela não é de leitura também, né? Nossa, eu amo quando rebate. É linda. Eu também. E olha aqui em cima, gente, que... Uma régua que rebate também. Tá muito legal. E aí o espelho vocês pintaram da mesma cor da parede e praticamente quase a mesma cor das mesinhas laterais, né? Isso. Muito legal. Nossa, adorei. Vocês são campeões de luminárias, hein? É, né? Não é? De iluminação. Eu também amo iluminação. Mas lembra que você me falou, você falou, ó, nossa casa não vai ter luz direta. Não vai ter. É. E eu falei, mas como? Assim? Tem lugares que precisa. Ele falou, não, vai ser tudo indireto, vai ser tudo... É, tá. Linda mesmo. Né, pessoinha? E o armário, ó. É, gris. É, e aí a gente fez essa marcenaria pra guardar tudo. Sim. Com as cavinhas redondas, tudo branco também. É bem clean a casa, né? Eu tô amando, eu gosto disso. Agora, gente, pega a dica. Se você tivesse aí na sua casa, você ia falar, ah, vou botar um quadro na minha casa. Você ia botar no meio, não ia. Pode falar a verdade, escreve aqui pra gente. É. Você ia botar no meio. Mas, na verdade, olha que chique que ficou. Um quadro, o outro quadro e o meio vazio. Ficou muito bonito. Não é verdade que ficou lindo? Ih! Não. Tipo, não fala comigo que eu acabei de acordar. Mais tímida, você vai ver o outro. Mas, imagina. Vamos continuar. Amei demais. Aqui. E aqui, então, a gente tem o quadro da Eva. Antes disso, eu vou passar aqui, porque esse quadro tem um tecido. Me conta aqui. Então, esse quadro também era um quadro da minha avó. E eu achei muito forte, porque eu me conectei com o budismo, né? Eu e o Marcos, a gente se conectou bastante com o budismo tibetano. E aí, esse quadro é a história da Roda da Vida. Que, pra quem conhece um pouquinho do budismo, é como se fossem os estágios, assim, que a gente vai passando. E... Todo desenhado, pintado, a mão, assim, que demais. E aí, isso aqui veio lá do Nepal. Ah! Que é um país muito especial, né? Total. E veio de um mosteiro, que teve uma época que eu quis focar na meditação. Você foi pra lá? E eu fui pra lá. E foi muito especial. Que demais! Então, ele é bem... Ou seja, aqui é quase o seu oratório, aqui. É, é, é. É muito bacana. Adorei. Uau! Olha só o quadro da El. Que lindo! Dá licença, El. Olha só, gente. Ela já dorme numa cabaninha. Porque é o... Do céu dela é uma cabaninha. Olha lá o outro gato achando que é dele, esse quadro. Ai, ele acha que isso é pra ele. Que lindo! É que é pintado à mão? É. Olha que legal, gente. Que você pode fazer uma pintura você à mão aí na sua casa. Ah lá, gente, como ela ainda é super bebê. Eu tenho uma partinha dela que não é o berço todo ainda. Que graça! O tapete lindo. E como é que é o nome daquele ali? É o Farofa. Farofa. Que ótimo. Ai, gente, fala a verdade. A casa com o neném é um amor, né? É uma conchê. É uma linda. É uma linda. Olha que linda aqui. Muito bom. Olha, ela já sabe de design desde a hora que ela nasceu. Porque o espelho dela é maravilhoso. A luminária dela, a cabaninha lúdica dela. Ela já tá aprendendo, né? É. Se a única coisa que ela vai entender é arquitetura e arte. Mas sabe o que foi legal, Luf? Porque a maioria das coisas... A gente não comprou quase nada pra esse quarto. É legal falar isso pro seu público, assim. A gente pegou coisas que já tinham na casa. Então, o tapete já tinha. Ficava no escritório. A poltrona já tinha. Então, a gente... Essa mesa lateral era da sala. A mesa lateral já tinha. Era um trio, né? A gente não investiu tanto em móveis. De bebê. De bebê. Ainda que tem a cômoda que a gente ganhou. Tem o berço. Mas... Não sei, né? Porque a gente vive numa coisa tão consumindo... Já é uma coisa que ela também já serve pra outras histórias. Não fica temático, né? Muito bom. Mas com certeza a gente acha que não. Mas o neném já vai pegando todas as referências na vida dela. Olha que cômoda linda. Ai, adorei, gente. Que amor. E agora? Agora a gente vai pro terraço. E o que do lado? Ah, tem o banheiro da Eva. Ah, tá aqui, ó. Que é a mesma... Que segue a mesma linguagem, né? Olha que linda essa luminária. Eu adorei, porque são bem discretas mesmo. Ai, que lindo. Esse aqui com... Essa cara é linda. É, granite verde. Muito linda. Gente, vocês já repararam que a neném não tá aqui, tá? Ela tá lá na pracinha. Aí a gente entra aqui e fala, mais baixinho, não sei o quê. Mas ela nem tá aqui. É que a aura dela. A aura já é uma paz, né? De anjinho. Que massa. Tá, e aqui você colocou madeira só pra revestir os... As pisadas. Você tava tudo de metal e até antes da Eva Nascente falou, porque era aberto, né? Então, pelo menos isso tem que fazer. Ah, você já começou bem. Pode ir na frente. E aí, aqui, essa escada, durante a obra a gente teve a ideia de... Então, a laje que cobre os quartos, a gente aproveitar pra fazer pelo menos um solário. Pra fazer um sol. Ó, que linda essa obra aí, hein? É do Pedro. Ah, e o Pedro, gente. Que eu mostrei o Pedro. Eu não tenho nem uma aura do Pedro. Pedro, me nota. Afisa pra ele. É, foi uma soltada de casamento. Ai, que linda. Foi uma soltada de casamento. Que lindo. Ai, e aqui, muita iluminação, hein? Não, se desperdição é um espaço desse, tá doido? Isso aqui, a casa começa por aqui, né? E aí, pra onde a gente vai primeiro? Pra bagunça aqui? Aqui, então, a gente tem na parte de trás. É enorme, claro. É o tamanho da casa, né? E escritório. Mas é o escritório, escritório mesmo? Você trabalha aqui? Trabalho aqui. Ai, que legal. Eu adoro quem trabalha em casa. Não, mas você tem o espaço físico, né? Ah, você tem o escritório. Ah, esse aqui, ó. É da lá de lá, igualzinho à cozinha do Alexandre. É o mesmo. Olha que tapete lindo. É uma delícia. Nossa, aliás, tá uma delícia com esse sol aqui, olha. É, bate o sol da tarde, muito bom. Nossa, mas com esse escritório, não dá nem vontade de você sair daqui, ó. De trabalhar em outro lugar. Tá lindo aqui. Muito gostoso. O vaso ali, a estante. Deixa eu mostrar essa estante de... Olha. Linda essa estante, viu? É. Limpa também. Tem uma beira maciça, né? E os tubos pretos. Gente, olha que já é a terceira casa aqui, agora, nessa última. Essa pessoa deve estar indo muito bem, porque eu já vi, ó. Tudo aqui já foi um sonho. Foi a minha irmã que deu. É, você pode avisar que, olha, realmente tá na hora da... Isso aqui tá sendo um recado pra todo mundo. Vamos sonhar porque rola. Mas é verdade, né? Às vezes eu penso, eu falo, gente, a gente sonhou com essa casa e ela é real. É isso. Então, gente, por favor, você que tá em casa, aproveita que não é à toa que toda hora tá aparecendo pra vocês isso daqui e sonha e vai atrás que vai rolar, né? Lindo. Sim, eu adoro essa frase. Eu também, muito legal. E agora? Vamos lá conhecer o terraço. Tadadão. Tô adorando os lados. O gatinho. E aí, pessoal? Vamos passear com a gente? Vem. Ó. Tadadão. Uau, gente, olha isso. Mas vocês têm uma vista que a gente não esperava de ver. É muito aberto pra lá. É uma delícia. É um respiro, né? Uau, que respiro. Nossa, que espaço. É aqui que vocês mais ficam? Mais do que, né? A gente aproveita bem, assim, mais de quinta de semana, né? Pra tomar o sol, pra ver a vista, né? Que legal. Gente, tem o mangueirão. Tem o chuveirão e o mangueirão. Aí é aqui que dá a luz do seu banheiro? Exatamente. Que ideia ótima, hein? Porque ela é realmente um basculante. Então, com isso, ele ventila. Você não... Ninguém vê lá embaixo. Ninguém vê. E, ao mesmo tempo, entra a luz e tudo. E não chove lá dentro, né? Mas mesmo que chover, não vai chover. Não chove. Porque ela tem aquela história. Que legal. Nossa, eu tô impressionado com essa vista aqui. Vocês estão, tipo, de férias dentro de casa. Essa pandemia a gente usou muito aqui na pandemia, lembra? Pra tomar sol. O sol, o sol, o sol, o sol. Hoje é um exercício. Você agradecia todo dia. Todo dia. De falar, nossa, eu tenho um parque aqui dentro da minha própria casa, né? Não. E olha que legal são essas cadeiras de praia, assim, listradas, né? Muito legal. Ah, e aqui é a mesma história que vocês fizeram lá embaixo, né? Com essa jardineira de concreto. Vocês fizeram aqui. Isso é outra dica de decoração muito boa. Que é, usa a mesma cor, gente. Usa igual, né? É, a gente quis unificar vários pontos da casa com o mesmo material e a mesma linguagem. Qual a dica que vocês dão, assim, pra quem tá querendo, sabe? Fazer a sua casa ser gostosa, mas além de procurar um arquiteto, assim, umas coisas básicas. Tipo, assim, unifica a cor, sabe? Faz uma coisa que não, né? Eu acho que essa casa teve um mix, assim, de projeto moderno, de uma certa simplicidade nas escolhas dos materiais, mas aí a gente afinou muito na iluminação e eu acho que a gente trouxe muito de objetos de valor afetivo que eu acho que agregaram. E as plantas, eu acho que isso... E o paisagismo afetivo, se é que isso existe, mas foi o que eu acho que eu fiz, sabe? De você pegar plantas tropicais que você gosta e... Porque aqui, sem nada, era bem seco, sabe, Lu? Total. Então a gente foi... E demorou, viu? Vale falar. E ainda vai crescer muito aqui ainda. Tipo, às vezes elas ficam machucadas, porque eu tinha muito sol. Mas isso é muito importante, a gente precisa entender o tempo das plantas. A gente não pode achar que aquela árvore lá atrás estava ali ontem. Exato. Entendeu? E isso vai contando a história, por isso tem a árvore da Eva. Exatamente. Né? Que tem o tempo também. E olha quem está se divertindo aqui, ó. Né? Olha lá. Gente, que casa delícia. Agora você vai construir o quê lá em cima? Porque se deixar ele vai construir agora... Com a sauna. Com a sauna lá em cima. Não pode, não pode. E aí? Eu quero saber o que vocês acharam dessa casa e desse casal maravilhoso. Que máximo. Dá aqui de novo o seu Instagram para todo mundo. É goiva.co. E você? Meu é julia.j.demeter. D-E-M-E-T-E-R. Oi, gente. Muito obrigado. Dá um beijo na Eva por mim depois e me dá aqui um abraço. Oi, adeus. Que legal, gente. Obrigado. Obrigado a vocês. Espero que vocês tenham amado e mandem uma chuva de amor para esses dois, porque estou apaixonado. Foi muito legal. Tchau, gente. Tchau. A gente ama uma casa bem linda e decorada, né? E você? Quer aprender a decoração comigo? Então clique aqui no meu curso Eu Decor. Exatamente. Você vai amar aprender mais sobre decoração de uma forma divertida. Quer assistir mais vídeos? É só clicar aqui. E a gente continua juntos.